Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado e eu serei o professor de matemática de vocês nessa videoaula. Nós já vimos anteriormente redução ao primeiro quadrante relativamente ao segundo e ao terceiro. Agora nós vamos conversar um pouco sobre a redução ao primeiro quadrante do quarto quadrante para o primeiro. Vamos ver isso no nosso próximo slide. De novo, considere o círculo trigonométrico e o plano cartesiano e você tem aqui as interseções entre a circunferência e o plano. Então, a interseção, considere aqui a origem, o ponto A. De novo, marque um ponto B aqui na circunferência e considere o arco que vai de A até B, esse arco aqui. Diga que esse arco mede, por exemplo, T, que é o ângulo T. O arco e o ângulo são a mesma coisa. Então, nós temos aqui um arco que mede T. Eu quero determinar agora a medida desse arco que vai do A até o C. A medida não, desculpa, o seno e o cosseno desse arco, que vai daqui até aqui. Observe o seguinte, esse arco que vai do A até o C, ele falta T para completar uma volta completa. Ou seja, falta T para completar 2π. Então, esse arco que vai do A até o C, ele mede 2π menos T, como nós colocamos aqui. Veja, 2π menos T. Agora, vamos fazer essa correspondência desse arco com o arco T que está no primeiro quadrante. Primeiro, lembre que o seno é essa medida que vai do O até o E, aqui, e o cosseno é essa medida que vai do O até o D. Isso eu falo relativamente ao arco de medida T, ou arco AB. E eu quero determinar o seno e o cosseno do arco que mede 2π menos T. Observe, sem muita dificuldade, que eles têm o mesmo cosseno aqui, mesma medida do cosseno. Percebem isso? Então, não é difícil de dizer que o cosseno que mede, desculpa, que vai de 2π menos T, aqui, 2π menos T, é igual ao cosseno de T, do arco que mede T, este arco aqui. Agora, o seno desse 2π, desculpa, o cosseno desse, cosseno não, o seno mesmo, deixa eu apagar isso aqui. O seno de 2π menos T, mede, isso aqui, que vai do O até o F. Só que, para a sorte nossa, essa medida que vai do O até o F, é a mesma medida que vai do O até o E. O que diferencia é que essa parte aqui é positiva e essa parte aqui é negativa, sinal de menos aqui. Então, para fazer a igualdade, eu quero deixar o seno do 2π menos T igual ao seno do T. Eu coloco um sinal de menos aqui na frente do seno de T para fazer a igualdade. Então, nós temos agora essa relação que nos dá o seno e o cosseno de qualquer arco que está no terceiro quadrante. Tendo essa fórmula aí, essas duas formas, agora nós seremos capazes de determinar o seno e o cosseno de qualquer arco que está no quarto quadrante. Em outras palavras, um arco que é maior do que 270 graus e menor do que 360 graus. Vamos fazer um exemplo agora, para isso ficar mais claro ainda. Ok. Considere aqui o seguinte exemplo. Vamos determinar o seno e o cosseno do arco que mede 300 graus. A primeira coisa que nós podemos observar é que 300 pode ser escrito como 360 menos 60 graus. Observe. 360 é equivalente a 2π. e 60 graus vai ser equivalente ao T da nossa fórmula 2π menos T, dessa expressão que nós vimos agora há pouco. Ok. Escrevendo dessa maneira, eu posso dizer que o cosseno de 360 menos 60 é igual ao cosseno de 60 graus. Em outras palavras, eu estou dizendo que o cosseno de 300 graus é igual ao cosseno de 60 graus. E eu sei qual é o cosseno de 60 graus. É meio. Portanto, eu posso afirmar que o cosseno de 300 graus também é meio. Continuando, olhando para o seno agora de 300 graus. Eu, como escrevi 300 como 360 menos 60, eu vou dizer aqui que o seno de 360 menos 60 é igual a menos seno de 60 graus. Nós sabemos que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Aí eu coloco esse menos aqui e digo que o seno de 300 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Ok. Então, dado um arco qualquer no quarto quadrante, e usando essas relações que nós vimos há pouco, nós seremos sempre capazes de determinar seno e cosseno de qualquer arco que seja maior do que 270 graus e menor do que 360 graus. Ou seja, arcos que estão no quarto quadrante. Desde que, é claro, nós consigamos relacionar isso com algum arco conhecido no primeiro quadrante, como nós vimos há pouco, 360 graus. Eu pude relacionar esses dois arcos, um que está no quarto quadrante e outro que está no primeiro quadrante. Ok. Então, para essa videoaula isso é tudo. Nós vamos ficar por aqui. Eu desejo um forte abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto